Continua acontecendo na defesa do Praia Clube, não tá fácil não. X1 Futsal, um abraço pra você, meu querido. É o Luciano, o grande Luciano, valeu. Sempre aqui com a gente também, apaixonado. O Futsal, olha que perigo, vacilo! Gol! É do Cascavel! Gol! Camisa número 13, Gabriel Gurgel. Confere aí, porque foi uma confusão, um passe errado. O Gurgel falou, beleza, você me deu esse presente, eu vou aceitar. Ele abriu o placar, agora Cascavel 1, Praia Clube 0, Paulinho. É, o Jean ficou aberto aqui pra dar uma opção de passe pro Neto, mas ficou muito longe. Aí o Gabriel Gurgel fez a leitura antes, né, saiu antes, adivinhou o passe do Neto. E acabou fazendo o gol sem goleiro, já que o Jean tava, né, dando opção aqui, tinha deixado o gol vazio. A cobrança, tiro livre, vem pancada aí, olha a concentração do Carlão. O árbitro já autorizou. Vem ele, na corrida, pé direito, bateu! Gol! Gol! É do Cascavel! Mais um! Na cobrança de falta, um tiro livre. A pancada no canto, faltando 3 minutos, a vantagem aumenta, Paulinho. Agora Cascavel 2, Praia Clube 0. Bela batida do Carlão, cruzada, forte, né, difícil pro goleiro. Foi levantando a cabeça durante a trajetória até chegar na bola pra ver como que o Gustavinho ia se portar. Bateu muito bem o Carlão, desde o ano passado, fazendo uma grande competição. Tiro livre direto. Olha que bom drible, boa jogada, passe pra trás, Neto salvou. Boa jogada. Do Johnny, né? Johnny aparecendo bem. Olha esse passe pro goleiro! Gol! Do Cascavel! Camisa número 10, Kevin! Dentro da grande área. Que jogada rápida, uma velocidade absurda. Piscou, perdeu. Já era, mais um. Faltando um minutinho, Paulinho. O Cascavel agora tem 3, o Praia tem 0. É, e o Kevin nem fez tanta movimentação. Ele se colocou ali na área. E aí o Johnny, né, muito rápido, pegou ali o Kevin, que é um destro, né, acabou batendo de esquerda. Alguém deu muito espaço ali pro Kevin bater a bola dentro da área. Não pode dar esse espaço. Se fosse uma movimentação, né, que os jogadores... Bola bateu nos pés do Kevin. Tentando ali puxar uma responsabilidade agora o Pichote, né, nesse finalzinho. Mas a equipe do Cascavel tá bem equilibrada na marcação, né? Não dá aquele bote. Olha que boa tabela, boa troca de passes! Gol! Gol do Praia Clube! Gol do Pichote! Pra diminuir a vantagem. Olha que tapa de qualidade, boa troca de passes. A inteligência do Pichote, sem força. Com inteligência ele mandou pro fundo da rede, utilizou ali o defensor, ó. Tentou fazer aquele levantamento, a bola bateu no Hernani, entrou. É gol do Praia Clube, Paulinho! Apesar do Pichote ter dado sorte, né, na jogada que a bola pegou no Hernani e foi pro gol, mas mérito. Gustavão e Carlão. Carlão autorizado. Tomou distância, vem com o pé direito, bateu pro gol! Gol do Cascavel. É o quarto gol da equipe da casa. Mandou pra rede o Carlão, bateu bem, bateu firme, mandou pra rede. Agora a vantagem aumenta, o Cascavel vai mostrando a sua superioridade em gols. Agora Cascavel quatro. Praia Clube um, Paulinho. Muito bom. Pode ser. Enquanto isso, o Cascavel vem de novo, o domínio no peito. Golaço. Mais um. Gol do Cascavel. Gol do Kevin. Esse gosta de fazer gol também. A jogada começou no Deivão lá atrás, ele matou no peito, chapelou de peito. Eu nunca tinha visto isso. Mandou de pé direito, a bola passou na rede inteira. Coisa linda. Estufou a rede da melhor maneira possível. O Kevin agora. Cascavel sim. Vem de novo o Carlão. Tomou distância. Vem com o pé direito. Dessa vez, mandou pro gol. Gol do Cascavel. Gol do Carlão. Oito vezes Carlão na Liga Nacional de Futsal 2022. A repetição pra vocês dessa direita potente. A pancada morreu na rede. Agora é o sexto gol do Cascavel, Paulinho. É, o Gustavinho ali, ele faz um deslocamento pra direita aqui, ó. E aí o Carlão acaba chutando essa bola quase que no meio do gol. O Gustavinho tentou, né, de repente adiviar o canto que o Carlão ia bater. Acabou deixando um vão ali no meio. E aí o Carlão não...